Nos agradecer por ter nos acompanhado e também nos proteger Durante a nossa festa nada mal acontecer Hoje com muito prazer, nesse tarai eu cheguei Muitos amigos aqui, agora eu abstei O convite de Fernando e Pedro Henrique aceitei Nesse tarai eu cheguei, que ainda não conhecia Só conheço de passagem, mas hoje fui alegria Fazer verso pra quem gosta e ouve a poesia O tarai só conhecia, pelo tarai eu passando E hoje cheguei aqui O tarai estou chegando, muitos amigos presentes E estou avistando Muitos amigos esperando, agora eu cheguei O barco do barco do barco do barco, por favor Peraí eu que a gente está aqui Como você está aqui O barco do barco do barco do barco do barco E o barco do barco do barco do barco E aí